Olá pessoal, quem fala é o Andersons, estou de volta aqui com o Toho Almos Errantes. E vocês viram que eu finalizei a mansão maldita. E agora eu vou para a próxima região, então vamos carregar o jogo aqui, né? Beleza. Vou correndo. Vai saber que eu podia ir para o outro lado, né? Esqueci desse detalhe. Ah, mas... 18 almas coletadas. Ah, já completei aqui a floresta da magia. Falta metade do Lago Místico, né? E metade da mansão Demônio Escarlate. Estou falando da mansão maldita, né? Vamos falar o Hinosuke. Bem-vinda. Amuleto do poder. Joia do vento. Amuleto ocular. Pedra da terra. Joia da terra. Amuleto protetor. Vista da terra. Poder da terra. Nada. Veja. Isso aliadas. Fica. Ah, cara. Cliente. Eu não queria sair, não. Mas... Fecha. Fica. No final… Eu vou ficar... Cara, cliente. Show. Bem-vinda de novo, pra variar né? Perdeu o botão errado de novo, ô droga! Posso comprar aqui? Tem né, pedra da terra que eu não comprei ainda né? Faltou pedra da terra? Aí tem esses amuletos né? E as joias Pedra da... Show da terra, da assistência a terra, mais 25 Show da terra, poder da terra, mais 20 Amuleto, protetor, defesa, mais 10 Poder Ataque, mais 10 Amuleto, encantado 10% de MP Vento Do... Maldestris, mais 100% legal Existência a terra, vamos comprar essa pedrinha aqui então Tem cor 36 Terra... Fogo Jóia do vinho, tá bonito? Deixa eu ver qual que é o próximo região, como que é Imagina conforme... Ah, conforme... Região, vai ter mais tipos de inimigos né? Montanha dos Demônios Gelo Gelo né? Gelo é água, mas pode ser... Jóia d'água Toma Tomei encantado Mas vão... Tem mais 20 Poder de vento 20, destreza sim Há... Vão... Jóia d'água Beleza Obrigado, cara cliente Valeu, Hinosuke! Então, vamo lá... Montanha dos Demônios Já tem um lugar pra salvar, que legal Ótimo Primeiro caminho... Ah, tem que ficar esperto isso aqui Tem duas portas aqui Nós finalizar a fase sem usar magia, encontrar alma escondida, abrir baú prateado Montanha dos Demônios, fase 1 Por que falo que é montanha dos Demônios? Não parece Quer dizer... Pela foto é neve, mas aqui não tem neve Ó Opa Ficar... Ficar por quê? Ah, tem um Polic ali Ah Meu Deus A gente mata Passou nível 3 Ótimo Tem mais um Polic ali Vai! Váconados Quero Váconados Váconados Ele É É É É Um... Bye, bye, bye. Toma! Toma! Por que que eu to usando esse especial? O Sakurka eu sou nível 17. Espera, eu to ouvindo... Ah não, é o... Isso é outra coisa. Ixi! Não, velho! Não to falando muito da... Também... Esse tipo de jogo aqui, a gente tem que concentrar mais... Ah! Bandei em vermelho! Isso pode significar uma coisa, chefe! Vou trocar aqui... Toma! Varre vocês! Toma! Toma! Ah! Beleza! Ah, velho! Eu sei que essa fagina ta trepalhando aqui... Toma! 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 Nossa, velho! Não pode usar magia aqui... Opa! Vamos dar pra essa cuia aqui que já... Nossa, velho! Opa! Peguei um anel! Ai! Ah, droga! Ô! Você correu, velho! Não, velho! Não, velho! Toma! Nossa, velho! Ai! Vai, Marisa! Ah! Essa daí! Não, velho! Que droga! Nossa! Ah! Não deu tempo! Não deu tempo! Não deixou mudar, né? Falar a verdade! Opa! Ai! Para! Por que eu não tô acertando essa mulher, velho? Vai! Véi! Que fase chata! Eles tão recuperando a polícia, velho! Tome! Tome! Então, ah, velho, não usar magia aqui é fogo, né? Ah, odeio que acontece isso. Ah, teta que fim. A gente faz com que você usa magia. Ótimo, consegui duas. Ah, e se eu não encontrei alma escondida, nem abri o baú porteado. Tá, beleza. Eu tenho mais uma fase aqui, deixa eu ver. Aí eu libero essa... Espera, eu vou ter um negócio ali em cima. Ah, dinheiro. É, não tem nada aqui, não. Então, eu vou salvar aqui. É, ficou curtinho esse vídeo, pensei que ia ficar maior. Mas, tá de boa, então. Bom, pessoal, finalizada mais uma fase aqui. Eu não vou correr com duas fases, não. Vai deixar uma fase pra cada vídeo mesmo, pra... Pra fluir bem o... A série. Tá, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Se gostar, clique em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação de Touhou, álbuns errantes e de outros jogos. Deixem seus comentários aqui, o que vocês estão achando. E me seguem no Twitter, no Facebook e no Dalimoshi Vídeo. Estava esquecendo esses dois últimos. Tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!